E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena começando mais um vídeo pra vocês Então já deixa aquele gostei maroto pra fortalecer o vídeo Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mas ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo Galera, vamos continuar aqui com a nossa gameplay, certo? Essa é a parte 7 pessoal E vamos que vamos porque o jogo não pode parar Ó, Takemura tá ligando pra gente Se precisar se ver, vem pra Rancionete do Tom Beleza E por que eu ia querer? Porque fui eu que salvei a tua vida Não consegui ajeitar minhas ideias ainda Não depois de tudo que rolou Isso não vai acontecer tão cedo Mas se daí Se você pretende viver É melhor voltar pro Linde Porque o sino já tocou Rancionete do Tom Estou esperando Vamos lá pessoal Lanchonete do Tom É por aqui mesmo? É Nossa A mina tá brisando, hein? E aí pessoal Estão gostando aí das gameplays De Cyberpunk O que vocês estão achando do jogo? Eu tô gostando Olha aí esse bug galera Meu Deus Acho que é meu PC que não aguenta o jogo Só pode Vamos lá galera Vamos descer aqui Pessoal, tô gostando bastante desse jogo Cara, vou falar a real pra vocês Curtiu o jogo É um jogo aí que tem futuro galera Basicamente ele tá no começo aí Vai vir muita atualização Talvez modo online Então o negócio vai ser louco O prefeito Ryan será exercido pelo vice-prefeito E seu grande amigo O que você tá falando aí Truta? Outro também anunciou planos para a candidatura Vamos que vamos galera Eu sou um pouco tímido com a Hebe Khan Família Então Ué, o que aconteceu aqui? Tá aparecendo os elevadores aqui Demora pra abrir a porta Quando abre você não sabe se E aí pessoal Sai da frente A 100 metros Tá pertinho Eu ia pedir o carro galera Mas tá pertinho Nossa, olha isso cara O jogo nem tá bugado né Nem um pouco galera Nem um pouco Você deu uma corridinha Acelerou o jogo O que aconteceu? Veículos, compra Um canal lhe enviou uma oferta Para comprar um veículo Sempre que você receber uma oferta Aparecerá um novo marcador No minimapa Para comprar um veículo Vá ao local indicado E confirme sua compra Deixa eu ver Ó, de ouro moleque Vamos lá galera Aqui é o bar Ah, você é aqui Ô samurai Sinto Fala direito Você não me parece tão mal Naquela hora no carro Duvidei que tu fosse sobreviver O que você quer de mim Na boa Pra começar Me diz onde eu acho a Evelyn Eveline O que ela é pra você? Era Eury Nobu Arasaka Tiveram relações íntimas Ela sabe como chegar nele Acho que eu deveria falar com ela Pessoalmente Ela prometeu ajudar A tirar esse chip Eu não contaria com isso Ela deve ter fugido Pra bem longe Tu acabou de responder A pergunta da Evelyn Ela foi nessa Por que você acha que ela ajudaria com o chip? Ela tem apoio de uma corporação? Imagino que sim A Evelyn sabia bastante do Helic Tinha várias informações confidenciais Um enigma Pois é Mas ela tinha aquela manha De agente Corp Tu sabe bem como é Eu também tenho essa manha Que você disse? Você foi jogado fora Descartado que nem exilado Ou esqueceu disso Foi mal não poder ter ajudado Não tenho tempo a perder Então... Espera Preciso de você Eury Nobu Arasaka tem que pagar Pelo crime de patrocínio Oh bonito Tá procurando justiça Em Night City? Tô procurando vingança O que é muito mais viável aqui Tenho aliados prontos Pra deixar o Iori Nobu De joelhos Só Preciso De provas E tu acha que eles vão confiar Na palavra de uma mercenária? Não tenho nada melhor agora Além do mais Não conheço ninguém aqui Eu Sou um fugitivo Procurado Então qual vai ser? A gente entra no QG da Arasaka E anuncia que o Iori Nobu é parricida Que matou o Saburo A gente pede antes uma audiência Com pessoas razoáveis No lugar neutro Vão ter uns procedimentos Para garantir a verdade Detector de mentira? Esquece Nesse caso Outra opção Tu vai morrer Se não sabe como se salvar O culpado é um chip? O Relic Tecnologia criada Pela Arasaka Um lance que só eles conhecem Essa corporação Pode te salvar Do mesmo jeito Que pode te fazer sumir E só as pessoas certa Ficarem do teu lado Política Tipo o Anders Hellman? De onde você conhece esse nome? Eu me preparei bem pro assalto O Relic é projeto do Hellman Criação dele Mentira Ele foi só um peão Eu pensei em alguém Muito mais poderoso Parendo mais O Anders fugiu da Arasaka Traiu Era E aí? É pra olhar pra TV? Então Hanako-san Primeiro eu gostaria de perguntar Esses pilantras da Arasaka Estão em todo lugar Eu tava escutando isso aí Cala a boca Nossa, o cara trocou Só você quer ouvir essa merda Sobre aquela puta corp Isso vai dar merda Repete o que tu dizes Tu me ouviu? Relaxa, Takemura Pelo menos um de vocês Tem juízo Takemura tá nervoso ali com o cara Valeu pela oferta Preciso pensar Depois te falo Preciso de tempo Pra planejar Organizar Tu pode ganhar muito Se me ajudar Por favor Não deixe a cidade Também Deixar? Por que eu faria isso? Preciso de ajuda E a melhor chance De achar a pessoa certa Tá aqui Alguém arendo Especialistas da Arasaka Não existe outra alternativa Na verdade Acabamos de falar de alguém Com um pouco de sorte Eu acho a Evelyn Se era não te ajudou antes Com certeza não ajudará Cora Honra entre ladrões Já ouviu falar? Sim Achei irônico Radral não tem nenhuma Só existe honra Eu acredito O Iorinobo Arasaka Concordaria Certeza A tal da Power Que não vai te ajudar Se eu fosse tu Pensaria num plano B Enders Hellman Ele inventou o Relic Se eu quiser me livrar disso Ele é o cara E se isso significa Pegar outra briga Com Arasaka Que seja O Hellman De ser toda a companhia Eu mesmo passei Muitos dias Procurando ele E eu não vou pular Porque eu quero entender O jogo Pular fica sem graça A gente Por que você está procurando o Hellman? Ele foi o único Que alertou Soboru-san Sobre os puranos De Olinobo Conhecia bem os dois E poderia ser Uma testemunha importante Os ratos-corpes Vão se cagar de medo Até dizer chega Passei muitos dias Coletando informações Todas as pistas Levam a um lugar Uma boate Chamada Afetalaf Me dispensaram A rainha dos canais Na verdade A Rogue Ela achou que tu era um figurão? Não Me via como assassino Do Saburo-san A Rogue sabe o que acontece Se informa da maioria Das coisas que acontecem Na cidade Talvez vale a pena Perguntar do Hellman Te desejo sorte A mulher é exigente Cara E grossa Valeu, Samurai Não posso mais ficar aqui O cara apareceu do nada Ali, cara Olha Faz o que quiser Procura parque O Hellman Quem tu quiser Tenho que encontrar Uma galera Cobram os favores Quando meu pessoal Lá na Arasaka Se tiver pronto Pra ouvir Eu te ligo Pessoal Os caras que dublaram Aí esse jogo Os caras mangem Se por algum milagre Tu achar o Hellman Por favor Me avisa Ele e eu Temos uma Pendência Vamos lá Vixe Olha o Johnny Bolinho congelado E sujeira De certa forma A Night City Nunca muda A máquina Despótica Da Arasaka E do mundo Num curso De colisão Com o caos Ou mas pelo menos Rogue Ainda tá viva Quer saber Tu é ousado Primeiro quer me matar E agora quer ser Meu amiguinho Como se nada Tivesse acontecido Tu sabe que não precisa Falar em voz alta Pra falar comigo né O que que tu quer Eu pensei Numas paradas aí E mudei de ideia Eu não quero mais Que tu morra Vai tomar No teu cu Arrombado Não foi fácil Pra que eu ganho Tu acordou Num lixão Eu acordei Na tua cabeça Lutando Com os teus Pensamentos Lembranças Eu acho Que tamo kit Eu refleti Analisei As coisas Acho que a gente Pode conseguir Se ajudar Temos que começar Pela Rogue Eu conheço ela Desde a idade Da pedra Você é o fantasma Do natal passado Cusão Qualquer amigo teu Do passado Tá morto Tão velho Que já perdeu A memória Johnny Silverhand Morreu como uma lenda Ninguém se esquece Disso Então Você conhece a Rogue Que que eu falo Pra ela Que eu tenho Um tumor falante No cérebro Que diz Seu Johnny Parça Das antigas Confia em mim A Rogue Já ouviu Merda muito maior Que essa Quando tu não era Nem girino Ainda No saco Do teu pai Não precisa Me convencer Eu vi Tuas memórias Um nojo A Rogue Vai dançar Qualquer música Que eu tocar É só levar A gente Pra Afterlife Não tem A gente Ixi Sumiu Precisamos Conversar Atende Ligue Para Ajude Vê Tá aí Puts Achei que você tinha Sei lá Ido nessa Escuta Preciso encontrar A Evelyn Olha Olha eu não quero Falar sobre ela Sabe onde ela tá Você ouviu o que eu disse Esquece Eu não vou dizer de novo A gente pode se ver Por favor Vamos Você tá no bar da Lizzie? Vixe Desligou na cara Não conta com o Judy Pessoal Estamos indo ali 300 metros Vamos acelerar Vamos lá Tô atrás da Judy Quebra barraco Ela tá na cabine? Uhum É só descer a escada Vou falar pra Judy Que você tá aqui Vamos lá Opa Pera aí E o que você quer Que a gente faça agora? Pô Chama ele pra real Se não funcionar Só deve ser Sei lá Eu quero meu quarto de bola Mais 18 hein 18 mais aqui na Na Judy A Judy tá se enrolando de novo Aí Tá indo pra onde? Sai daqui Ô Zé Povinho Para de mim Para de mandar pra cá Todo santo brinquedinho Que você encontra Que que eu vou fazer Com essa gente? Tu se preocupa demais Com os perdidos Vai cuidar dos convidados Su A gente ainda não terminou Ah caralho Terminamos sim E aí querida Você não desiste mesmo né? Ah Escuta Você viu a Evelyn Preciso falar com ela É importante Pra você fazer dela Um bode expiatório Pelo desastre Que foi o seu assalto Pode responder A minha pergunta Eu quero saber Cadê a Evelyn É só o que você Precisa saber Então pode começar A procurar Boa sorte Olha Se você não sabe Onde ela tá É só me dizer Eu não tenho tempo Pra conversinha não Sabe ou não sabe Olha aqui Já chega Mede o pé Se quer tanto saber Vai pra Clouds Procura lá E onde fica a Clouds? A cigarreira Na minha mesa Tem um endereço Pega e vai Mega torre Que luxo Vamos nessa torre aí Pessoal Falou A Jude Galera A Jude é aquela Que Partiu Olha aí Quem tá aqui É uma casa De bonecas A Evelyn É freguesa lá? Ou trabalha lá Esquece a Evelyn Diz aí É sobre as neurodanças Da Jude Vou te falar É coisa boa De verdade Olha ali Quantos quilômetros? Nossa Ué Que isso Quem tá ligando? Me chamam por aí Diz Your Hands Se quiser uns trabalhos Em Pacífica Me liga Veio falando Ué Nem um prazer Em te conhecer Nem nada Mas é um grande prazer Te conhecer Se quiser uns trabalhos É só chamar Aí pessoal Tamo chegando aqui Ó Quarenta metros Só E sabendo que rolou um desconto ontem Metade do preço em tudo E eu vendi mais da metade do estoque Vamos entrar no Mega Prédio H8 Galera Pelo que eu vejo A única coisa esperando você aqui Tá indo embora Ou já foi Pode apostar Fala de novo aí Não entendi A garota da neurodança Tá escondendo alguma coisa Pô Peraí A gente já viu Dois garros de tigre Devem tá controlando o prédio Devem tá controlando o prédio Acha que a Jury tá mentindo? Por quê? Uma coisinha chamada intuição Já ouviu falar? Ah, então o resumo da ópera é que você tá cheio de merda Saquei Vamos esperar aqui O que aconteceu? Passou um tempo Um pouco depois Vá para a Clouds A noite Vixe, tá bom Boas-vindas a Clouds Onde nós sabemos o que você procura Poderia plugar no terminal? Beleza Vamos lá, então Será uma sessão ao vivo Então os eventos podem acabar tomando um rumo inesperado Se você se sentir desconfortável Não saia Você pode acabar perdendo algo bem marcante Se não se sentir preparada para lidar com o que vai acontecer É só interromper a sessão Diga a sua palavra-chave Afterlife Palavra-chave Palavra-chave salva Agora se puder aguardar um pouquinho Tô escaneando seu perfil Logo você vai ver os bonecos e as bonecas compatíveis Vamos ver o que tem aí Correspondendo 20% 30, 50 Vamos ver 100% Sky e Angel Vamos com a Sky, né galera Vamos com a Sky, né galera Agora o pagamento Daí você vai poder se aventurar na Cláudia Toma aí Vamos ver o que vai acontecer nessa Cláudia E o pagamento foi realizado O andar está inteiro ao seu dispor Caso queira se distrair um pouco A Sky está à sua espera na cabine 9 Por favor, desconecte Só isso? Aham Na Cláudia temos uma política sem armas bem rígida Portanto, deixe todos os pertences perigosos comigo Só duas figuras querendo abrir as pernas pra tu? Que vergonha Vai chupar uma benga, Johnny Relaxa, seus brin... Obrigada Esperamos que goste da estadia Galera, esse jogo é sinistro Acho que você é uma pervertida do caralho Nossa, cara Oi, meu nome é Sky Você deve ser a Valerie O que tem que fazer aqui? Sentar Bom, parece que vai ser bem interessante Então vê, você vai morrer Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker Trabalhava aqui Conhece? Sabe quem é? Você quer resposta, né? Tô vendo Mas não as que acha que precisa Eu te fiz uma pergunta simples A Evelyn Parker Não é o que você tá procurando de verdade, né? Dá pra sentir o cheiro do seu medo Você tá com medo de outra coisa Me disseram que esse lugar ia satisfazer meus desejos mais profundos Não era bem o que eu esperava Quando os desejos não são realizados Se transformam em necessidades e além Estamos aqui pra entender Então do que é que eu preciso tanto? Aceitar o fato de que você morreu e seguir com a vida Irônico, mas é isso aí É complicado Talvez seja melhor só deixar me devorar aos poucos O medo da morte é o que leva todo mundo a fazer o que faz Você tá com medo porque desistiu dos seus sonhos O que acontece com quem se tornar a melhor de todas em Night City? É, era o plano até pouco tempo atrás Até que toda essa merda caiu no ventilador Parece que eu tava no mundo da lua Eu só quero que o mundo saiba que eu existi Em vez de um sonho, você tá num pesadelo Tá com medo de te apagarem Como se nunca tivesse existido Ou será que é só medo de virar outra pessoa Ser diferente? As pessoas que eu perdi vivem nos meus pensamentos E é isso que eu vou ser Uma lembrança Ou só uma vozinha bem chata na cabeça de alguém Você não vê a morte como destruição Mas como uma mudança Só isso aí poderia salvar a sua vida Eu acho que pode ser só Medo Por isso que eu me concentro nessas coisas Pra não pensar No vazio Porque foi isso que me ajudou antes O medo é a arma mais eficaz Quando se trata de lutar contra a morte Ah, e agora? Ixi E agora você descobre o que precisa fazer Mas é o quê? Você vai me contar? Você nunca recuou na sua vida em nenhum aspecto Mesmo quando deveria Você anda por Night City Sabendo que uma bala perdida Pode te matar numa viagem de táxi Mas isso nunca impediu você de cair na ação E ir aonde quer que fosse E não vai impedir agora Mas como eu acompanho todas as mudanças? Você tá acompanhando Causou o impacto Não existe nada nesse mundo Que não esteja no processo De se tornar outra coisa Com você Acontece o mesmo Nunca olhe pra trás Se tiver que matar Mate Se tiver que queimar tudo Até virar pó Então queime Afterlife O que que tá rolando? Essa porra me jogou pra fora Preciso falar contigo Quê? Se puxou o freio de emergência e me arrancou pra fora só pra conversar? O que houve? Fiz alguma coisa errada? Evelyn Parker O que você sabe sobre ela? Não muito Todo mundo tem a sua cabine Sua vida E seus problemas É um ecossistema frágil Pessoas que nem você chegam, violam e tentam ajeitar Só que não Você já terminou? Você tem que me ajudar Por favor Não sou treta Mas ela pode estar enrascada Só quero conversar, saber se ela tá bem Caso não tenha percebido O trabalho de boneca não é lá o mais seguro de todos Um dia cê tá aqui No outro é mandada embora Ou até some Alguma coisa fora do normal aconteceu? Tá Fiquei sabendo de um cliente que queria ela especificamente Só sei disso Essas merdas rolam por aqui Mais do que qualquer pessoa imaginaria Eu perguntaria pro Tom Os dois eram inseparáveis Era uma fofocaiada Quem é Tom? Um boneco Que nem a gente Achava que era quem? Um astro da NDX? Onde eu acho ele? Na área VIP Cabine 2 Eu acho Valeu Tá vendo? Acabou que você foi bem útil Beleza Bora Vamos encontrar o boneco aí Como é que é? Não posso entrar Tá maluco Que isso? Não entendi agora O que que tá acontecendo? Tem que... Tem que fugir Caraca, mano O que que tá acontecendo aqui Que eu nem sei? Você tá fodida Galera, só sei que... Corri ali e já achei o boneco Relaxa, não é treta nenhuma Só quero conversar um cadinho Galera Nem esperava isso Cadê a Evelyn? Eu tenho que falar com ela agora É importante Você tá puta com ela, por acaso? Não Sabe onde ela tá ou não sabe? Ela... Ela não tá aqui Eu tentei ligar pra ela mais de uma vez E não deu em nada Acho que ela tá colocando uma chapa nova Na clínica em Osaka Não, não Gosto Era isso Foi a Evelyn que te falou que tava indo embora? Não, não Ela só não apareceu pra trabalhar Nem atendeu também Daí eu perguntei pro cara de pau O que que tava pegando E disse que ela vazou Como eu te falei Quem é esse cara de pau? O senhor Forrest Todo mundo aqui chama ele de cara de pau Eu nunca soube o motivo Tá, senhor Forrest, então Quem é ele? Ele meio que cuida da gente Encontra novos talentos Será que o cara de pau Vai finalmente esclarecer alguma coisa nessa porra? À espera de um milagre A cabeça oca dessas bonecas Ai Essa porra que eles tinham que trocar Pessoal Vamos ver o que a gente vai fazer aqui O que que tá pegando? Tem alguém aqui? Caraca, mano Como eu vou fugir desses caras? Hora do banho de sangue Eu tô sem arma Quem é você? O que que tu quer? Relaxa aí, calma Tô procurando uma guria Relaxa Malabra interessante Pra alguém que causou Muita massacres Chegar aqui É, eu perdi o controle Vou admitir Mas é só cooperar Que ninguém se machuca Eu não negocio Com um terrorista Ai Vamos na porrada mesmo Cansou Caramba, galera Vamos bater nele até Nossa Vamos sentar a porrada nele Ai Porra, tu é rainha de cagar no pau Que não tá ajudando E agora? Aí, por que tu não arranca a verdade Analisando esse maluco Ou invadindo a plataforma dele Acho que vai funcionar Vamos lá, galera Boneca detonada Ixi O cara vendeu a mina Pro medicânico? O chip tava zoado Ele pode ter mandado ela arrumar Um medicânico Chamado Dedinho Num beco escuro Pra puta Na boa Isso aí é sonho De qualquer boneca Galera, agora a gente vai ter que sair daqui Deixa eu ver no inventário Se já dá pra gente pegar alguma arma Deixa eu ver Aí, ó Já vamos ficar com essa arma aí Tá maluco Vamos ter que sair daqui agora Vamos ver se não tem nada aqui pra gente pegar É sempre bom pegar as coisas, galera Nossa, arma é boa, hein Basta é Eu acho que Festa é só na cabeça galera vixe esse ninja ai pô ele tem uma espada galera beleza ae galera a arma é boa ai fica fácil ae acho que achamos as armas certas hein galera ae 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 Sinceramente. Eu tô ligado em tudo. Onde dá pra salvar tua vida e quem pode ajudar. Você se livra do chip e eu esmago a Arasaka. Geral sai ganhando. A gente precisa do psicófago. E ele tá lá na Mikoshi. Mikoshi? Quem que é isso, afinal? Tá. Vamos lá. Se você tá lá, plugado, navegando na rede, a Arasaka pode usar o psicófago e o Maya pra prender e levar embora a tua psique, alma e corpo. Cê tá me entendendo? É. Foi assim que você virou um construto. Exatamente. Então, a Mikoshi é o lugar onde o psicófago opera. Onde armazena os engramas das vítimas. Ainda não sei o que a Mikoshi tem a ver com o problema do chip. Tu não é a pessoa mais inteligente do mundo, né? A Mikoshi era o único lugar da Terra onde eles realizavam testes com as mentes das pessoas há 50 anos. Aposto que ainda tá. Tô falando, a gente vai pra lá de qualquer jeito. Onde tudo se resolve. Os meus e os seus problemas. Tô um pouco melhor. Pode vazar. Tenho coisa mais importante pra resolver. Mais uma coisinha. A carta na manga é out, Kanihan. Vai catar, coquinho. Já cansei de ouvir tua voz. Se foder pra lá, tu ainda vai me ouvir. Só não morre até lá, pelo amor de Deus. O que foi dessa vez? Galera. Vá para a rua Jingjing. Novo item recebido. Agora tem uma espada. Deixa eu ver onde é a rua Jingjing. Galera. Vá para Jingjing. Aqui perto. Vamos lá. É aqui a rua Jingjing. Jingjing é chinês, né? Eita. Cara, é da hora essas falas, né? Ah, aqui que é a rua Jingjing. É a maior doideira. Aqui, meu amorzinho. Que pressa é essa? Ainda dá tempo de mudar. Então, essa é mais a sua laia do que a Cláudice? Pelo menos aqui você sabe que tá recebendo. Quem vai ser? Meu amorzinho. Ah? Galera, rodinha Jingjing é louco, hein? Hum. 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 Ora, ora. O que temos aqui, hein? Ah, mas não é uma gracinha. Se estiver procurando diversão, eu sou o seu cara. Olha, eu não tô querendo briga. Só me deixa passar na moralzinha. Aí, você podia me dar uma moralzinha, né? É. Tá, beleza, beleza. Garota de aluguel. Pode ir. Aí, tira a mão dela. Acha que eu tenho medo de uma bagrada? Você vai ter quando todas as mortes da cidade baterem aqui na porta. Se tu tem problema financeiro, vai pra justiça, seu bosta. Ai, caralho. Me deixa em paz. Tá, saquei. Todo mundo tem seu limite. Você veio até precisando muito falar com ela. Olha quem tá aqui. Porra, na moral. Relaxa aí. Ah, não. Você não vai fazer isso. Senta o Kouai e espera a sua vez. Cargo boneca. Ah, então as boneca, galera. As boneca e as... Pruxo, tá. Acho que ele acabou. Vamos entrar? Vamos ver qual que é esse dedo icânico aí, galera. Sim. Oi. O que posso fazer por você? Olha o naipe dele, cara. Preciso falar contigo um minuto. Um minuto? Só isso? Que pena. Eu ficaria de olho nessa sua boca carnuda por horas. Dias. Mas tô meio ocupado. Você é dos garras de tigre? Até onde eu sei, eu paguei tudinho. Das mox. Mox. Por que não falaram de uma vez? Então, o que traz vocês aqui? Evelyn Parker. Preciso saber onde ela tá. Entrem no consultório, queridinhas. Aqui vem muitas meninas. Demais até. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre tento dar um toque pessoal em todas elas. Pode perguntar pra eles. Esse é o dedinho. Não sou só doutor mecânico. Tipo, eu sei o que todo mundo realmente quer. Ser lisonjeado, adorado, tocado. Se sentir digno, sabe? Que tal no seu histórico? Deve ter algum registro. Tecnologia dessa aí, a gente nem registra. Ninguém põe nome nisso. Cabelo azul, chip de boneca, o melhor material de neurodança, mais danificada. Passou aqui? Tadinho. Eu tentei ajudar, é sério. Mas como dá pra ver, a gente não tá numa unidade de última geração. Para de enrolar. Enrolar? Ih, calma. O que que acontece? Eu não faço a menor ideia de onde ela tá. Pó, para com essa merda. O que tu queria com ela, o bizarro? Olha, ou você põe uma focinheira nessa bicha, ou a bate mesmo. Não dá pra conversar com ela me secando assim. Judy, relaxa aí, você não tá ajudando. Deixa que eu falo. Então, Evelyn Parker, cadê ela? Deve estar a caminho de ser a próxima queridinha de uma neurodança clandestina. É só o que eu sei. Onde eu acho ela? Eu gosto de você. Você é esperta. Valente. Quando eu vi que não ia dar pra ajudar ela. Costurar e tal. Liguei pro meu canal. Dois bofes chegaram. E levaram ela no mesmo dia. Pra onde levaram ela? Eu já te falei. Eu não sei. Eles não eram do tipo que conversam. E eu não sou nenhum trouxa. Eu não saio perguntando as coisas pra qualquer um. Não é trouxa? Tá achando o quê? Que as garotas vêm aqui e deixam você futucar elas? Por quê? Por causa do teu charminho. Da sua gentileza. Elas vêm pra cá porque não tem escolha. E no fim, você tem nojo de você. Te acham miserável. Os dois que buscaram ela não falaram nada? Pra onde estavam levando ela? O que iam fazer? Acho que falaram de uma ND com uma borboleta. Sei lá. Disseram que ela seria perfeita pra eles. Seja lá o que isso for. Esse é o pior mecânico, cara. Você deu ela pra eles como se fosse um manequim sem vida, seu merda. Porque é exatamente o que ela é. Ixi. Já conseguiu o que queria, não é? Então tá na hora de vazar. Ó, peguei uma faquinha. O que que é aquilo? Eu deixei ela voltar pra Cláudia. Podia ter impedido ela, mas não. E vocês dois? Se deram bem a beça, não foi? Trocaram telefone também? Farinha do mesmo saco nessa porra. Perder a paciência não vai ajudar em nada. É perda de tempo. Ai, eu tô tranquila. Pra caralho! Considerando que a Evelyn já deve tá morta! Você não sabe! E ainda digo que a gente tá perdendo um tempo da porra em vez de sair procurando ela. Nossa única pista é uma NDX. Aonde isso leva a gente? A gente sabe que tem que ir atrás de algo relacionado à borboleta caveira. Melhor do que nada. Não entendo o seu otimismo. Pra mim, isso aí não parece caralha nenhuma. O que é importante? O que é importante? Acho que encontrei uma solução pra um problema em comum. Consegui entrar em contato com um amigo antigo da Arasaka. Ele tá aqui em Night City. Ele tem contato com umas pessoas influentes por aí. E como é que isso vai ajudar a gente? A gente vai fazer uma reunião. Eu, você e esse meu amigo. Você vai falar a mesma coisa que me falou. O que aconteceu no Compec Praça. Não sei ao certo se isso vai convencer ele. Pelo menos, é um começo. Tá, onde e quando vai ser a reunião? Já pão, então. Ao anoitecer, vou te mandar a localização exata. Te encontro, Ra. Preciso saber onde eles tão gravando essa parada. Deve ter algum furo nisso aí. Duvido que eles gravem muito nos lugares. É, deve ser algum lugar tranquilo. Bem escondido. Se a gente procurar, talvez dê pra achar algo que nos dê uma direção numa das NDs. Mas tem que ser bem idiota pra deixar uma pista. Alguma ideia melhor? Na verdade, tem. Um domínio chamado Prazeres de Night City. Tem o equivalente dele na Darknet. Lá acontece todo tipo de coisa. A gente pode até encontrar uma coisa útil. Demorou. Galera, é o seguinte. Eu vou ficando com essa gameplay por aqui. Porque ela vai ficar muito longa. Então, se você curtiu, deixa que ele gostei maroto pra fortalecer aí o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Mas ative o sininho para receber todas as notificações. Não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima gameplay. Vamos zerar, galera, esse jogo aqui de Cyberpunk. Certo? E até o próximo vídeo. Fui!